Olá, bom dia! O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. E na noite desta quinta-feira, um homem de 34 anos, identificado como Júlio César Souza, foi assassinado com três tiros na cabeça no ramal do Brasileirinho. De acordo com a polícia, a vítima estava chegando em um bar onde trabalhava, quando dois homens em uma moto se aproximaram e atiraram. No bolso de Júlio foram encontrados quatro papelotes de cocaína. A suspeita é que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas por tráfico de drogas. O crime é investigado pela especializada em homicídios e sequestros. E uma dupla foi presa, suspeita de roubar objetos de dentro dos carros estacionados próximos a escolas no Adrianópolis, zona centro-sul. Eles usavam o aparelho para destravar o carro e também desativar o alarme. Bolsas, joias, óculos, cofres, cartões de crédito, dinheiro, entre outros. Os objetos roubados são avaliados em aproximadamente 50 mil reais. Os criminosos pegavam os pertences de dentro do carro. A dupla ficava na frente de escolas particulares do bairro Adrianópolis. E quando as vítimas iam trancar o carro para irem deixar os filhos dentro do colégio, eles acionavam um aparelho eletrônico que impedia que as portas do carro travassem. Eles usavam os equipamentos conhecidos como chapolim, que são dispositivos utilizados para interferir no bloqueio do veículo, no trancamento. E aí a vítima, sem perceber que o veículo não estava trancado, saía do veículo. E aí no momento que ela saía, eles se aproveitavam e subtraíam todos os objetos que ficavam dentro do veículo. As investigações começaram há um mês depois do registro de boletins de ocorrência. As vítimas, assim que percebiam que haviam sido furtadas em seus veículos, elas iam à delegacia, registraram a ocorrência, foram feitos vários levantamentos. As vítimas também trouxeram várias informações importantes. E a partir disso começamos a monitorar e tentar fazer a detenção desses indivíduos. Os dois já tinham passagem pela polícia e a dupla vai responder por furto qualificado e será encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, taxou de equivocada e inadequada a medida provisória 706, que transfere a dívida de 3,5 bilhões de reais das distribuidoras da Eletrobras na região norte para a tarifa de energia elétrica de todo o país. Segundo um dos diretores da Agência Reguladora, o governo quer dar um aumento, mas não quer que ele gere impacto aos consumidores de Manaus. E ainda afirmou que a tarifa cobrada em Manaus não é alta em relação ao resto do Brasil. A MP 706 foi aprovada no dia 11 deste mês pela Comissão Mista, mas cabe ao presidente Michel Temer voltar ou não à questão. A polêmica causada por um projeto de lei que proíbe falar de política e religião dentro das escolas estaduais e particulares tem sido reprovada por professores e alunos. Um dia de aula, em um dia comum, trocar ideias faz parte da rotina. E são os professores os condutores desse aprendizado. Temas considerados polêmicos são debatidos. Então tá. Conversar, discutir, debater sobre questões políticas e religiosas já é comum dentro da sala de aula, mas parece que esse hábito está correndo risco, porque há um projeto de lei na Assembleia Legislativa que quer proibir professores e docentes das universidades a discutir sobre esse assunto por aqui. O motivo, segundo o autor da ideia, o deputado estadual Platini Soares, do Partido dos Democratas, é não deixar os professores expressarem opiniões que possam influenciar o estudante. O projeto, intitulado Programa Escola Sem Partido, e também conhecido como a Lei da Mordaça, é igual à proposta implantada em Alagoas, chamado Escola Livre. Caso a lei entre em vigor, os educadores da rede estadual, tanto nas escolas quanto nas universidades, vão ser vetados. Hoje, temos 450 mil estudantes nos ensinos médio e fundamental, e 26 mil na universidade. Além disso, vivemos em um Amazonas Jovem. Um terço da população tem entre 5 e 19 anos. Por isso, fomos às ruas para saber a opinião deles. A política faz parte da nossa vida, porque quando nós crescemos, a gente que vai votar para um futuro melhor no Brasil. Acho errado, porque a gente deve saber sobre a nossa religião e sobre a política do Brasil, né? É um assunto que tem que ser explicado dentro de uma sala de aula. Um exemplo, falar sobre a homossexualidade. E nas universidades, a opinião é a mesma. Porque o nosso curso depende da política do nosso país. Ela que vai guiar a nossa economia, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Para os professores, proibir essas discussões é como voltar no tempo da censura. Esse é um retrocesso. Isso vai contra os princípios constitucionais, contra os princípios educacionais, contra o princípio civilizatório. Quer dizer, essas práticas não se aplicam, não cabem mais em pleno século XXI. Para o sindicato dos professores da UEA, é impossível não discutir sobre questões como política e religião, no momento em que o Brasil vive. O conhecimento tem como pressuposto a liberdade de pensar e a liberdade de emitir opiniões. Nós pregamos isso e acreditamos isso em relação à universidade e acreditamos nisso em relação a todos os níveis de ensino. A Seduc considera a medida inconstitucional. Nós não vamos conseguir preparar este aluno para a cidadania sem se discutir, sem contextualizar o que ele aprende, sem que ele consiga fazer uma leitura de mundo. O projeto está em discussão na Assembleia Legislativa e deve ser encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Manaus continua com apenas um caso de microcefalia relacionado ao Zika vírus de paciente que adquiriu a doença em Boa Vista. Na capital, já são 902 casos confirmados, sendo 199 ingrávidas. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a CENSA, a maior preocupação ainda é com o combate ao mosquito transmissor. Por isso, montou 1.682 brigadas de combate na capital, com mais de 8 mil pessoas capacitadas para eliminar o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Até o momento, foram 4.713 denúncias de focos do mosquito por meio do Disque Saúde 0800 280 8280. E Manaus já começa a receber os símbolos olímpicos. E uma cerimônia na noite desta quinta-feira deu início à programação dos Jogos aqui na capital. Na tarde desta quinta-feira, a Arena da Amazônia recebeu os famosos símbolos das Olimpíadas, os Anéis Olímpicos, que ficarão à mostra em frente ao estádio. A cerimônia de inauguração teve a presença de várias personalidades do esporte amazonense, autoridades e também a do artilheiro Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante dos Santos, que falou da expectativa para a Olimpíada. Estou muito contente, eu acho que não só eu, mas com todos do elenco, a gente pretende fazer uma grande Olimpíadas e trazer ouro. Gabriel ainda inaugurou a calçada da fama da Arena da Amazônia e se mostrou emocionado. Atletas do judô, luta olímpica, tiro com arco, entre outros nomes que marcaram a história do esporte na cidade, receberam placas de homenagem. A gente agradece, sob maneira, o pessoal do Comitê Olímpico, que se lembrou da gente, que fez questão que a gente viesse participar. A maior honra que o atleta pode ter, exatamente isso, é ter o reconhecimento do seu trabalho. Faltam exatamente 30 dias para a chegada da tocha olímpica na capital. E o Comitê Olímpico diz que o comércio já se movimenta. Todo o comércio, associações comerciais que estão junto com a gente, clube de diretores e lojistas, Sebrae, a sociedade civil organizada, os empresários, todos começam a se movimentar, entrar nesse grande clima que é dos Jogos Olímpicos. O secretário municipal de esporte, Luiz Neto, falou sobre o transporte público nos dias dos Jogos e afirmou que não haverá nenhum problema. Todas as necessidades para que nós tenhamos uma grande festa serão atendidas e serão feitas, para que garantam o ir e vir de todos aqueles que querem contemplar esse grande espetáculo. A inauguração dos espectaculares de Manaus, dos Ários Olímpicos, contagiou todo o público que veio prestigiar aqui de perto na Arena da Amazônia. As cores representam cinco continentes. O azul é Europa, amarelo, Ásia, preto, África, verde, Oceania, vermelho, América. A Arena receberá três rodadas duplas do torneio, sendo duas do masculino e uma do feminino. Na primeira rodada, no dia 4 de agosto, a Colômbia enfrenta a Suécia às 19h no horário de Brasília, e a Nigéria encara o Japão às 22h. No dia 7, a Suécia joga contra a Nigéria às 19h, e o Japão enfrenta a Colômbia às 22h. E no feminino, os dois jogos serão no dia 9, Estados Unidos contra a Colômbia, às 19h, e a seleção brasileira contra a África do Sul, às 22h. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho